Hello everyone! Get something wrong significa errar. Listen and repeat. Eu com certeza não acertei toda a prova, mas espero não ter errado muito. I sure didn't ace the exam, but I hope I didn't get too many wrong. I sure didn't ace the exam, but I hope I didn't get too many wrong. Tenha calma, você acabará por ter mais trabalho se errar pela primeira vez. Take your time. You'll just end up making more work for yourself if you get it wrong the first time. Take your time. You'll just end up making more work for yourself if you get it wrong the first time. Ele entendeu errado as instruções. He got the instructions wrong. He got the instructions wrong. Faça agora uma frase com get something wrong nos comentários abaixo e melhora o seu inglês. Siga o Melhor O Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor O Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!